Quantas camadas de contorno líquido? Três. Segunda. Última camada em carbonil. Quantas camadas de blush líquido? Cinco. Campeão. Venceda. Tua terceira camada. Quarta. Diga a camada porque não tá bom. Se você quer sorrir. Vamos lá, quantas camadas de pó solto? Quatro. A pele bem leve, tá meninas? Segunda camadinha. Terceira. Quarta camadinha. Quantas camadas de contorno em pó? Uma. Quantas camadas de blush em pó vamos passar? Acredite, é hora de vencer. Quantas camadas de iluminador? Cinco.